E aí pessoal, beleza? Só o WG Gamer eu te trago um vídeo de um bug que tá acontecendo no evento sazonal. Rapaziada, a tradução do Copa Fluid é horrível, infelizmente o pessoal tá reclamando que não está conseguindo fazer esse evento aqui, esse implacável no evento sazonal, e tem um bug tremendo aqui. Então eu consegui resolver esse problema e descobri qual vantagem que era essa overclock aqui, nessa quarta missão do evento implacável. Então vamos lá rapaziada, esse evento aqui é tranquilo, você vai pegar high tech, não tem umas skins maneiras, né? Muito top, mas vale a pena você fazer esse evento pra conquistar os 2 mil pontos aí pro passe de batalha, né? Temos esse sprayzinho aqui também que é top, a skin da MW, cartão de spray, certo? Então vamos direto ao ponto rapaziada. Essa missão aqui ó, mate 20 inimigos com a vantagem overclock em partidas por ranked do MJ. Qual é a vantagem overclock rapaziada? Eu tentei traduzir isso daqui de tudo quanto é jeito, esse overclock aqui, não consegui achar nenhuma tradução pra ela. Então vamos lá, qual é a vantagem overclock rapaziada? Essa vantagem vermelha aqui ó, o nome dela é sobrecarga. Cara, totalmente diferente a tradução de sobrecarga para o inglês. Mano, não tem nada a ver. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que equipar essa vantagem vermelha aqui, essa sobrecarga, e fazer 20 kills no multi jogador por ranked. Não importa se você faz 20 kills em uma partida, em duas, em três, em quatro, em cinco, que seja. Olha, precisa fazer 20 kills ao todo, tem que somar as 20 kills. Fez isso, completou o evento aí tranquilamente e já era. É, esse evento aqui é muito fácil de fazer, mano, muito tranquilo. Lá no começo eu vou explicar, ó, jogue duas partidas por ranked do MJ. Só jogar duas partidas por ranked, não importa se você perde ou se você ganha. Essa daqui ó, usa habilidade de operador três vezes em partidas por ranked do MJ. Não importa se é em uma, se é em duas, se é em três, não importa. Utilizou três vezes ali, já era. Aconselho você jogar num dominação ou num zone de conflito com aquela habilidade de operador que chama armadura cinética. Cara, aquilo lá carrega muito rápido, mano. Então vamos lá, terceiro evento aí, ó. Mate 10 inimigos com habilidade de operador em partidas por ranked. Cara, aconselho você utilizar o aniquilador ou o lança-chama. Ambas as habilidades estão muito apelona. Tanto o lança-chama, tanto o aniquilador. Então é tranquilo, é só fazer 10 kills aí com a habilidade de operador. Aí depois é esse daqui que tá bugado, né? Que o nome tá zoado, totalmente diferente. É só fazer 20 kills com aquela vantagem de sobrecarga equipada. Depois use a habilidade de operador de reator nuclear cinco vezes em partida por ranked. Essa daqui é a nova habilidade. Ela veio disponível no passe de batalha gratuito. Já tá até escrito aqui, ó. Então é só o pau-level do passe de batalha que você vai pegar essa habilidade de operador reator nuclear. E por último de todos, eu ainda não fiz essa missão. Mas aconselho você a utilizar o reator nuclear em zona de conflito. Você utiliza... Vou mostrar pra vocês qual que é. Pra ninguém tiver dúvida. Aí, ó. Armadura cinética. Tá até equipada. Essa daqui que eu falei que carrega rapidão. Utilizou ela, mano. Você vai soltar aí três, quatro vezes na partida de boa. Pra você fazer aqui ou usa o purificador. Ou você usa o aniquilador. E o reator nuclear, né? Que é aquelas duas últimas missões, né? Que você tem que matar a última missão, né? E a penúltima. Você tem que matar dez inimigos utilizando essa habilidade. Então, eu aconselho você jogar aí na zona de conflito. Que é muito fácil matar os dez aí. Eu cheguei nessa missão e não fiz ainda. Mas eu vou fazer. É um pouquinho de trampo. Mas é isso aí, rapaziada. Eu só queria falar sobre esse bug mesmo. Que está acontecendo nesse evento sazonal aí. Dessa vantagem sobrecarga, né? Que seria o overclock, né? Com nome nada a ver. Mas é isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo.